Funcionários de uma distribuidora foram rendidos e assaltados na cidade de Simonese. Imagens de câmera de segurança mostram que dois criminosos com os capacetes se vestindo agasalhos de mangas compridas... Olha lá, olha lá, eles aparecem lá. Olha lá, olha lá. Eles anunciaram o assalto e, como dizem os meninos, tocaram o terror. Não, porque chega com a arma em punho. E não tem que julgar se essa arma funciona ou não funciona, se é simulacro ou se não é, se é de plástico ou não. Então, o Marcos Leste está acompanhando esse caso aí. Marcos, Marcos, foi em Simonese, né? Exatamente, Nico. Esse estabelecimento fica na rua Agostinho Cury, em Simonese. Uma das vítimas, funcionário desse estabelecimento, entrou em contato com a polícia militar e disse que uma moto chegou no estabelecimento. Um dos ocupantes desceu do veículo e, de posse de uma arma de fogo, anunciou o assalto nesta loja. Foram levados quatro celulares, além de 700 reais em dinheiro. Toda a ação foi registrada pelo circuito interno desta loja. Em seguida, os bandidos fugiram em sentido ao município de Santana do Manhoaçu. Em rastreamento, a polícia militar conseguiu prender um desses bandidos de 56 anos. Informações que chegaram pra gente hoje pela manhã que o segundo autor, né, deste assalto também foi preso. Portanto, a ação foi toda registrada, como a gente pode observar nas imagens. E, né, pelo trabalho aí, pelo empenho da polícia militar, esses bandidos foram localizados e presos. Nico, eu volto com você. Dezesseis horas lá, marcando no vídeo, ó. Fim do expediente. Tipo, fim do expediente, né? Todo mundo preparando pra ir embora lá. Deixa eu ver, a pessoa chega, como dizem os meninos aí, tocando terror, né? É, tocando terror. Paz pra Simonésia, hein, Marcos? Paz pra Simonésia. Nosso Deus. Paz pra Simonésia.